Preciso sair de casa Em quartos separados preciso te deixar Só dependi de você Pra que eu possa ficar Depois que eu partir Não vou mais te ouvir Não vou querer voltar Quem sabe amanhã Pode ser tarde demais Eu posso te esquecer E não querer voltar atrás Quem sabe amanhã Pode ser tarde demais Eu posso te esquecer E nunca mais voltar atrás Preciso sair de casa Não dá pra continuar Até que está tudo errado Em quartos separados Preciso te deixar Só dependi de você Pra que eu possa ficar Depois que eu partir Pode ser tarde demais Eu posso te esquecer E nunca mais voltar atrás E nunca mais voltar atrás Eu posso te esquecer E nunca mais voltar atrás Tchau Hispano Tchau 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 Você partiu, dizendo que ia voltar Pra nosso leão, e pra sempre ia me amar Mas você mentiu, me deixando nesta solidão Volte amor, dói demais essa minha paixão Queria saber, se você ainda gosta de mim Me mostre amor, tudo que você sente por mim Você não me amou, o quanto eu amei você Ainda te amo, e vivo esperando por ti Ainda te amo, e vivo esperando por ti Você partiu, dizendo que ia voltar Pra nosso leão, e pra sempre ia me amar Mas você mentiu, me deixando nesta solidão Volte amor, dói demais essa minha paixão Queria saber, se você ainda gosta de mim Me mostre amor, tudo que você sente por mim Você não me amou, o quanto eu amei você Ainda te amo, e vivo esperando por ti 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 Nenhuma novidade Preciso sair de casa Não dá pra continuar Até que está tudo errado Em quartos separados Preciso te deixar Só dependi de você Pra que eu possa ficar Depois que eu partir Não vou mais te ouvir Não vou querer voltar Quem sabe a minha vida